Pessoal, hoje estou recebendo pessoas super queridas e importantes no estúdio do programa da Tamires. Aqui do meu ladinho, já vou apresentando ele, Joaquim Félix, que já está aí nas redes sociais, está começando a trilhar o mundo musical. Depois ele vai cantar pra gente, nós vamos conversar com ele também. E nós temos aqui também, é claro, os pais, né? Os pais corujas, que sempre acompanham os filhos nessa área, né? É o pai trocinador, né? Então, nós temos aqui a Rosana, que é a mãe, a Rosana Félix, depois seu Joaquim Félix. Vamos chamar ele de Félix, porque os dois têm o mesmo nome, pai e filho. São empresários JR Materiais de Construções. E eles vendem por tudo. Se você precisar de material de construção, entre em contato com o JR Materiais de Construção. Se está construindo ou reformando, é só ligar pra JR que está tudo certo. E hoje nós vamos bater um papo, então, né? Com o Joaquim, vamos saber um pouquinho da vida dele, depois vamos passar pros pais. O Joaquim morou cinco anos em Portugal. Com cinco anos você... Ah, vou deixar você falar, né? Que é melhor do que eu. Tudo bem, Joaquim? Eu vou passar o microfone pra você. Fala um pouquinho de você. Tudo bem? Oi, Tamiris, tudo bem? Na verdade, eu nasci em Portugal, vim pra cá pro Brasil com cinco anos. E tô aqui há bastante tempo já. Hoje eu tenho 13 anos, vou fazer 14 anos daqui a alguns meses. E tô aqui no Brasil faz bastante tempo, seguindo essa carreira de cantor. Eu amo cantar, amo a música. A música é a minha paixão. E eu tô aí na carreira de cantor. Tô tentando ser um cantor aí de sucesso. E explodir no Brasil afora. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é o objetivo dele. E é tão bom isso, né? Quando a pessoa pensa assim, eu quero... Vou ser um cantor de sucesso. Tá profetizando já, né? A sua carreira. Vamos conversar um pouquinho com os pais, daí a gente volta a conversar com o Joaquim Félix. Vamos conversar um pouquinho com a Rosana, a mãe do Joaquim. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, Tamiris. E você? Tudo bem. Gente, vocês não acreditam, mas ela e o Joaquim Félix, eles fazem um programa de rádio juntos. No sábado, das 16h às 18h30? Isso. Eu não tô fardo do horário. Eu estou acompanhando eles já há duas semanas. E é bastante interessante, viu? E a Rosana tem o momento dela também, que é o momento mulher, é isso? Fala um pouquinho a respeito de trabalho, Rosana. Isso, a gente tem um programa de rádio, né? Que é o programa do Joaquim, lá em Mariluz, na cidade onde a gente reside agora, né? E nesse programa, que é o programa do Joaquim Félix, tem um quadro, que é o quadro Mulher Mais Mulher. E esse quadro a gente traz temas femininos, né? Próximo programa a gente traz um tema, que é Mulher Empreendedora. A gente tem convidadas, empresárias da cidade, contando as suas histórias. Enfim, a gente sempre traz um tema feminino. Isso é muito bom. Hoje as mulheres estão, né? Não vou falar que elas estão à frente dos homens aí, porque senão eu vou arrumar confusão. Senão eu vou arrumar confusão aqui com o português. É, quase, quase. Passa um pouquinho o microfone, então, pro senhor Félix. Senhor Félix, o senhor é português. Português nato. Amigo do senhor Joaquim do Planalto. Exatamente. Acho que nasceram pertinho. Inclusive, nós nascemos no mesmo município, que se chama Proença Nova, lá em Portugal. Que nome bonito, né? Proença Nova. Proença Nova. Muito bacana. O senhor está no ramo da construção, materiais de construção, é isso? Há muito tempo? Então, nós estamos há mais ou menos 10 anos, desde que nós chegamos aqui no Brasil. Em Portugal, eu já tinha, já estava inserido nesse ramo. Lá, os lados tínhamos o ramo automóvel e também a construção civil. E aqui nós começámos a construir, na construção, nós já construímos mais de 150 casas em Mariluís e agora estamos mais virados para o ramo de materiais de construção. Então, nós, hoje, nós temos o maior, a maior loja de materiais de construção de Mariluís, é a nossa. Que era a antiga Umbercol e hoje somos nós, o JR. E nós distribuímos por toda a região. Inclusive, aqui para o Morama, vendemos para uma empresa bastante conceituada. que constrói muito aqui na região de o Morama e nós vendemos muito material, ou até para eles, nós vendemos quase 100% do material. João Abidão? Exatamente, é Abidão e Cabrelo, já que você falou. Eu não ia falar o nome. Abraço para o Cabrelo, abraço para o João Abidão. Mas, para nós, são família e realmente nós temos uma parceria muito consolidada. É, são amigos também de longa data. Agora, uma pergunta. Quantos habitantes tem Mariluís? 11 mil. E por que, seu Félix, que você escolheu Mariluís para morar? Então, porque nós, eu sou português, morava lá, morei 20 anos na Suíça, depois voltei para Portugal, conheci essa menina linda lá em Portugal. A gente casou e eu sempre tive, desde jovem, eu tinha paixão pelo Brasil. Então, e como, quando nós resolvemos vir para cá, nós já tínhamos uma casa lá em Mariluís, então, e foi assim meio que de um momento para o outro, então, como nós já tínhamos casa lá, ela tinha família lá, então nós viemos para lá e nos implantámos lá. Foi um negócio assim meio, quase, sem pensar, mas não estamos arrependidos. Felizmente, até hoje, tem corrido bem. Agora, Joaquim Félix, cantor, é um desejo também de pai? Então, é um desejo grande. Eu amo música, eu tenho uma grande pena por nunca entender nada de música, não conseguir cantar, mas quando esse menino, primeiro, foi quando a mãe colocou o nome Joaquim, para mim, já o amor dela triplicou. E quando eu vi que o menino tinha gente para cantar, já com três anos lá em Portugal, ele começou a cantar lá, aí eu vi esse menino aqui, vai dar um cantor, porque ele já tinha outro, desde bem pequenino, ele sempre cantou. E aí foi crescendo o gosto pela música, então, aqui é uma área muito mais ampla do que lá em Portugal, aí cresceu mais ainda e nós colocámos ele na escola de música e, graças a Deus, está aí de coisa. Então, como é gosto dele, nós não queremos esforçar a nada, mas como é gosto dele, para mim seria uma grande satisfação se eu visse ele aí nos palcos, principalmente por esse Brasil lá fora. Nossa! Ótimo, que bom! Passa o microfone para a sua amadinha, então. Rosana, a partir de que momento que você e o Joaquim resolveram trabalhar junto na rádio e por quê? Então, a gente, na verdade, nós tivemos o convite do dono da rádio, né, que é o Dito Oscar, e ele vendo a repercussão do Joaquim na cidade já, né, o Joaquim cantando, ele falou, Rosana, não seria interessante o Joaquim ter um programa especialmente para ele, inclusive para falar um pouco da empresa, da JR, né, e aí eu conversei com o Joaquim, conversei com o Félix, a gente sempre conversa em família, tudo, né, que a gente vai fazer. Claro, sempre. E aí a gente decidiu, sim, começar um programa, e esse programa não só falar da JR, mas a gente pensou assim, já que a gente vai fazer um programa de rádio com duas horas e meia, né, no sábado à tarde. É uma responsabilidade, hein. Todo mundo está lá ouvindo, né, a gente vai fazer um programa diferenciado, então a gente vai trazer um pouco de assunto importante, interessante, para agregar alguma coisa na vida das pessoas, né. Então a gente veio fazer um programa, você já acompanhou alguns, né, é um programa interessante, muito animado, está sendo um sucesso na cidade, inclusive o Joaquim foi, ganhou um prêmio, né, Joaquim? Ganhou um prêmio já como o melhor programa da cidade, com seis meses, ele ganhou um prêmio como o melhor programa da cidade de rádio e o melhor locutor sertanejo. E eu faço o quadro Mulher mais Mulher, que é um quadro que ajuda muito as mulheres da cidade, sábado retrasado a gente teve nove mil visualizações, é quase a quantidade de habitantes da cidade, né, então, assim, muito bacana. É que tem muita gente de fora também, até de outros países, né. Isso, a gente sorteia muitos prêmios também, é muito legal, muito bacana. Pois é, teve bolo no final de semana, né. Teve bolo. As empresas da cidade ajudam bastante a nossa rádio. Sim, agradecendo, né, Joaquim? As empresas da cidade estão sempre nos apoiando. Vem brinde de todo lado. Isso, isso. Com duas horas e meia. É, porque duas horas e meia de rádio, gente, é tempo, hein? É tempo. É tempo. Nossa, eu trabalhava na rádio uma hora, pra mim já era muito. É, não conseguia nada. A gente começou por uma hora e na primeira programação já foi muitos, muitos, muitos pedidos de música, e a gente não deu conta de tocar todas as músicas e falar com todas as pessoas em uma hora. E a gente decidiu juntos fazer duas horas. E mesmo nas duas horas, a gente não dava conta e a gente decidiu duas horas e meia. E mesmo assim, tem vezes que a gente não dá conta, mas aí a gente deixa pra programação da semana que vem, porque, pra tocar as músicas, porque são muitos pedidos. Eu queria agradecer a todos vocês que participam lá e ajudam a nossa programação. Você canta também no teu programa de rádio ou não? Sim, sim. Às vezes eu canto, eu canto no programa, sempre que tem música nova minha, cover, sempre sai vídeo, eu sempre dou uma palhinha lá no programa, quando as pessoas pedem também pra eu cantar uma música da preferência delas, eu canto lá também. A gente faz uma live no Facebook e a gente faz a programação na rádio. Então, são dois canais, as pessoas podem escutar a gente na rádio, 87,9, lá em Mariluz, ou na live que a gente faz no Facebook, que é no meu Facebook Joaquim Félix. Você tem o teu Facebook? Aham. Você tem o Instagram também? Tenho, o Joaquim Félix Oficial, e o meu YouTube também é Joaquim Félix Oficial. Ele está cheio de página aí, viu? Só que bacana. Agora, o Joaquim está aí já, no caminho da música. Sim. É difícil, Rosana? É, não é fácil. Essa carreira não é fácil, mas é um sonho dele, é um sonho nosso. Se é um sonho dele, é um sonho nosso também. E assim, a gente corre atrás junto com ele. O que ele precisa, a gente está à disposição, o pai e a mãe estão junto com ele, a família inteira, ajudando, correndo atrás do sonho. E eu tenho certeza que ele vai ser muito sucesso. Tenho fé em Deus. Eu quero falar para o seu Félix. O pai trouxenador. está investindo bastante na carreira do Joaquim? Então, até agora nós estamos investindo dentro das possibilidades, porque hoje em dia está, a crise está grande, nós não temos um grande potencial para investir muito, mas nós temos investido aquilo que tem sido necessário e... O que está ao alcance de vocês, né? O que está ao alcance e principalmente na área do tempo, né? Disponibilidade, isso aí nós vamos com ele para todo lugar. Agora, vamos, né, temos que ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, né? Mas nós estamos aqui para estar junto com ele em todas as situações, né? Bom, agora eu vou continuar a entrevista com o Joaquim Félix. Ele vai falar um pouquinho da vida dele, ele que é tão jovem, mas ele já tem muito o que falar. Eu quero te agradecer pelo carinho de vir aqui. Hoje nós temos jantar feito por ele. Ai, que delícia. Hoje eu não vou para a cozinha. Bom, as suas considerações, por favor, seu Félix. Então, nós é que estamos muito gratos por estar aqui hoje, agradecemos do coração, né? Nós conhecemos um dia desses, mas realmente são pessoas que a gente viu que são pessoas de família, né? E ali o alemão também, portanto, ficamos muito felizes em conhecer. E quero agradecer por estar aqui, por essa oportunidade que você nos deu e que Deus abençoe e que seja a primeira de muitas vezes. E estou disponível para cozinhar quando você pedir, eu venho cá cozinhar. Porque é uma paixão que eu tenho também e que eu me garanto é na cozinha. É, se ele gosta de cozinhar, então qualquer hora tem que vir fazer um bacalhau e chamar o seu Joaquim do Planalto para comer, né? E daí a gente já se encontra tudo, o seu Joaquim, que já é o meu apoiador, já há 14 anos. Está combinado, é nosso amigo, também amigão, nosso irmão. Um abraço aí para o seu Joaquim. Rosana, as suas considerações? Eu agradeço muito a oportunidade, né? A gente sempre diz assim, quando nosso filho é bem tratado, a gente também é bem tratado, né? A gente teve a oportunidade de vir aqui, te conhecer, você abriu as portas aqui da sua casa, né? Eu conversei com o Joaquim, nossa, a Tamir fez uma sobremesa para a gente comer, Joaquim, nossa, que bom! A gente já chegou, já foi sentando, conversando, comendo sobremesa. Foi muito bom, muito especial. Então, assim, eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui hoje. Com certeza, muitos programas virão, né? Essa é só a primeira, uma entrevista. Mas, assim, agradecer de coração toda a oportunidade que está dando para o nosso filho. E que Deus abençoe grandemente cada dia mais. Um beijo para todo mundo de Mariluz, de Humarama e região. E vamos acompanhar, do mundo inteiro, acompanhar o nosso filho. Obrigada de coração. Que Deus abençoe vocês, tá? Bom, eu vou deixar aqui o Sr. Félix mandar um recado, que ele quer muito dar esse recado. Então, fique à vontade, Sr. Félix. Então, eu queria mandar um abração para o Siqueira, lá do programa Siqueira Júnior. Que eu adoro aquele programa dele. É um programa família. E é divertido. É divertido e é nóis. É isso que o Brasil precisa. Gente desse tipo. Um abração aí, Siqueira. Eu vou para o comercial e volto já, já. E aí